Música Ora boas pessoal sejam bem vindos ao episódio número 2 aqui do Assassin's Creed Após termos feito aquela bela introdução ao jogo Vamos começar então a fazer umas missões Temos aqui o Steve Bonnet Vamos lá falar com esse caramelo Oh Steve Oh Jesus Estou de caro comido belhote Regressivamente os soldados confiscaram o meu açúcar Mas vocês foram dispostos E o que eles foram? Eu sou a ideia mais do que eu tenho Eu suspeito que esses caramelo Mas o meu espanhol é o meu pai de Maldá Então eu... Eu gostaria de não perguntar Caramba Vamos lá, seguiremos eles e recuperar minhas mapas E o meu açúcar? Oh, nas minhas caixas Ok Este caramelo de Steve Bonnet disse para nós Seguirmos estes caramelos aqui, olha Vou já marcá-los Visão de águia Ok Parece-me bem Estão marcados O Steve vem com a gente A frente Lá está o Bonnet Bem, eles... Não me estão a ver Não estou a dar muita cana É a melhor ideia que vocês tiverem hoje Hum... Opa Estou refundido Hum... Para onde é que será que os guardias vão? Muito desculpe, nosso capitão Deledo Ora Vamos desesperar aqui ao prédio Oi É só parkour Rápido, chaval Belhote, segue-os Não, belhote, segue-os Não, belhote, segue-os Ui, eles vêm aí Opa Opa Está aqui um guarda cá em cima também Vamos então já afiambrar neste caramelo aqui à frente Pimba Já focou Olha a pista Não dei cana Estou mesmo aqui em baixo Estou mesmo aqui em baixo O Capitão Mendoza está pegando a caixa E eu sou-me dinheiro para os esclavos que soldam Claro, senhor O Capitão Mendoza é feliz de pagar você Vamos lá ver Ok, eles estão aqui Está aqui um gajo em cima Eu vou já afiambrar Já fostes Sleep and relax Ui, ui, ui Onde é que eles andam? Estão aqui Tem calma Tu está bem, belhote Tem calma Vai, e agora? Para onde é que tu vais chaval? Mas eu vou ter que descer, não é? Ui, já estás a correr? Então... Ui, andas nas corridas, balhote Eu vou-te perseguir Ui, solta! Anda! Deixei de pocarias! Ui! Deixei de pocarias, balhote, sobe! Atão! Atão! Atão, balhote, segue! Onde é que eles andam? Onde é que andas? Ah, eles dois estão muito à frente Será que vou conseguir... Eles vão aqui... Tô perto, balhote! Ui! Eu posso chamar de... Calma, balhote! Estar à frente! Ok Eles vêm aí E eu vou tentar... Acompanhá-los Ui, viraste à esquerda Já me deixaste Vamos para o chão, mas é Não dá muita cana Já se meteram para dentro? O outro? O tipo raro está buscando um dolor de cabeça? Ora, eles andem aí Ih! Estão muito longe de mim, pá! Fugiram bem os gás Ah! Estão aqui já às vezes Sai da frente! Ui! Finex agora! Marcá-los outra vez Mas tento estar a ouvir o que eles estão a dizer Ui! Não está! Ah, agora sim! Deixam estar Deixem o cara E depois Deixem o cara Deixem o cara Vamos aqui Deixem cá atrás Eu não quero realidades Quero bons! As coisas que eu posso comprar Tobacco, ron, açúcar Hummm Si, si! Temos muito açúcar Temos muito açúcar Nós tomamos um jovem inglês na noite Ok Estes gás rolaram o açúcar do Steed Vão com um braço Vou filmar eles Muito bem Nós nos mantemos no Castillo Depois do cara Deixem o cara A luta Esparta Sai da frente Hummm Hum Hum Você vai ver. Hum. Que que será que se vai passar para aqui? Não, senhor. Ele é o tiburón. O tiburón do Sr. Torres. Ui, este está-me a tentar. Vamos esconder mais aqui atrás. Xissa, estava-me quase, quase a tentar o gajo. Não, senhor. O que é o tiburón? O tiburón do Sr. Torres. É o tiburón, o tubarão, o tubaralho. Vamos disfarçar. Tenho de seguir quem agora? Ui, é um gajo para lá frente. É aquele que eu tenho de seguir. Então, o gajo não está marcado, porquê? Ah, agora sim. Estão malucas? Mequê, belhotas! Ok. Então, o capitão foi cá para dentro, não é? Eu vou ter que afirmar no capitão. Está-se mesmo a ver. Vai ser já aqui, olha. Queres ver? Olha. Zonkens. Trepa aqui, salta ali. Ora, aqui não dá. Arraste de parte. Olha, aqui já dá. Isso. Sobe. Trepa a parede. Oi. Então, dá-lhe. Sobe, belhote. Eu sei que custa. Mas faz-te à vida, hein? Se não, esquece. Ok. Deixa-te agora. Ah, sacana. Não estava na espera dessa, pá. Toma. Onde está o homem da chave, pá? Já o perdi. Vai, antes de mais, vou já filmar em este, cara. Estás muerto. Blanco, claro. Ah, estás deixado, chaval. Ui. Já foste. Dorme, bebê. Dorme. E o homem da chave, onde é que anda? Está lá para trás. Estou a vê-lo. Está ali, olha. O homem está aqui. Salta para a zona restrita. Salta cá para baixo. Olha, cá está ele. Larga, pá. Isso. Oh, já foi. Ninguém viu, ninguém viu. Só eu. Calma, calma, calma. Tenho a chave. E agora? Siga, pá bingo. Ora, entra furtivamente no cássaro do forte. Ok. É o que eu vou fazer. Hum. Ora, está aqui montes de malta. Vamos ter precaução. Vá. Salta lá para baixo. Ai, que fortuna todo. Olha, já estás. Olha, já estás, já estás. Pimba. Foi ao charco. Ui, vem bués Vem mais cá as mães Esperar que estes esquemelos passem Lindo Vem, vou então Lindo, bonito Brilhante Não, chaval Para o outro lado, se faz favor Exatamente, opa isto Vamos já aqui entrar para dentro Já firmarei este gajo Toma, toma Ah, são dois Calma Já espaço para todos Já foi Bonito Deixa-me roubar-se ao gajo Já fostes E já fostes também Guito o que a gente quer Oh, o que é isto? O que é que temos para aqui? Manuscritos guardam segredos Ok Descobrimos então um segredo de sete Espetáculo Vamos continuar a nossa missãozita E agora temos de ir Para ali Bora Edward, tu consegues Será que chegas até ali ou Edward? Será? Vamos lá ver Oi Lindo Vamos trocar lá para cima Edward Bora Não Para ali Exatamente Vamos continuar Isso Estás quase Calma que ele vem Já Quero comê-lo aqui Olha Toma, já fostes Tumba Oh, está aqui outro Está aqui outro Oi Tumba Já foi Chamei Manu Olha Espera-me roubar-lhe aqui O que estiver a roubar Com muita calma Bem Acho que estou a entrar furtivamente Aqui no No forte Vamos ver se aqui Alguém Está ali Dois em cima Alguns aqui deste lado E deste lado alguns Estão aqui dois Vou já Por cima destes dois Olha Vai ser isso Olha Pumba Hehehe Dois em um Agora refundo-me aqui Olha Já vem este Shhh Aquele tem uma mira Acho que refundir-me aqui assim Olha A ver se ele às não me vê Aquele caramelo ali em cima Tem uma mira Pá Está mesmo à minha espera E vem ele Umba Foi Siga O lado de cima Não está a olhar para cá ou não? Não Vamos primeiro roubá-los então Ui Rouba Rouba Tinhas problemas Ô Edward Tranquilo Ui O que é que ele está a me ver? Deixa de me ver Tranquilo 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 Ed Oh Ed Tranquilo Está marcado Deixa-me também marcar aqueles Ok Está tudo tranquilo Rouba este Já roubaste este? Também te roubaste os dois Ora Um Ui Estava cheio de guita 25 paus 11 paus E agora vamos E agora vamos Abrir aqui a porta O que é que temos aqui? Cá está Aquilo que nós venhamos pescar Aquilo que nós venhamos pescar Ah pois é E agora Só me falta Pirar-me aqui para fora Claro Olha Encontro o Steve Bonnet Ou o Steve Bonnet Ou como quiserem Só um bocadinho Coloca-se bem Volto já O homem também precisa de se aliviar Não é? E agora Vamos a correr Afirmar-se este gajo Olha Tau Ai o gajo Acertou-me Tumba Manda postais Olha este vai falhar Ai acertou-me Malandro Tumba Mergulhar para baixo Toma Incha Pacheco Olha Zunkans Feita Bosta Bem já agora Vamos afirmar-los todos Não Já que estou com a mão na massa Vou já para afirmar-los todos Olha Toma Já fostes Oh velhote Tem calma Aí lá Deixas contra um Tu Tem calma Que isto tem mais espaço para ti Olha Mesmo na testa Mesmo no zóio Cá mais Guita Guita faz-se-me falta Para Trabalhar para os parvos Quero-vos assaltar Já saqueei todos Vamos Voltar aqui para cima E o sentido Está ali ao fundo Vamos terminar este episódio em grande Oi 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 Que já hei de mergulhar ali para a badeira Não Aqui parece-me bem Bora Salta malhote Foxta a vida Puf Na água Exatamente Exatamente Ora 70 metros Enquanto aqui o nosso grande Edward vai na danda ali para o Steed Vamos já despedir para vocês Espero que tenham curtido deste jogo Este gameplay é muito interessante Vamos continuar a fazer aqui episódios deste belo jogo para a PS4 Deixem os vossos comentários, sugestões, dicas O que vocês quiserem Vou ter todo o prazer em vos responder Não se esqueçam também de dar um like e o favorito Partilharem este vídeo e os outros também na vossa rede social E procurem-me também nas redes sociais que eu estou lá para procurarem CCCOBY E adicionem-me Vou ter todo o prazer de conversar com vocês e de tirar feedbacks com vocês pessoal Daqui é tudo CCCOBY Com o Varinal Fui